Música Olha aí pessoal o processo, tá ralando a mandioca lá, né, onde vocês viram aí no vídeo anterior E tá caindo aqui ó, a massa tá caindo aí E essa massa é levada pra poder tirar o corvinho Fala pessoal, aqui agora o seu Zé que tá pegando a massa aqui, pra que essa massa, o Zé? A massa aqui, que foi derralada, que foi tirada no corso aqui Da macera daqui, pra tirar pra ouvir Ah, vai tirar pro corvinho, né Aí vai lavar ela, vai dar água Então o processo delas ali, elas corram Aí está a água pura, que escorre a massa de volta Tá colocando a pressa quando põe embaixo de paparim Aí 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 O que tá aí agora é pra ela se tirar pro corvinho Dá pra ouvir Lavar ela, mantendo a água Vem que a água é nela ali ó Desembola todinha ela Aí Uma leva pra outra, ela foando ali naquele outro Dá pra Alcurar o corvinho Dali que sai o corvinho agora E agora Aí vai deixar até amanhã depois que elas pararem aí Pra tirar a água daí Aí fica só o corvinho, só a massa É isso aí pessoal Tem o corvinho aqui ó É só o corvinho Tchau Tchau Então pessoal, aqui tá desmanchando o corvinho pra coar É... pra depois escorrer de novo Colocar o corvinho O que mais Lu? Colocar o pano Colocar o pano Dessa forma aqui ó Depois que coar É isso mesmo? É isso aí Aí coloca Coloca o pano Depois Mais tarde tira Mais tarde tira Ficar o corvinho Isso E coloca lá Tira o corvinho e coloca pra secar né Ah É um processo pessoal Um processo danado aqui pra fazer o corvinho Como é que é dona Mari? Aí agora a hora que ela sentar aí a gente vai tirar a água Pra jogar fora E depois pôr o pano E pôr aí pra enxugar Igual esse aqui né? É, como esse aí Aí depois bota no viral E depois vai levar para o viral pra enxugar Olha pessoal Depois que o porvilho vem de lá Ele é colocado aqui pra poder secar Olha aqui Tchau 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 Tchau